É, aí teve volta de Niobuquerque, teve várias coisas acontecendo na RJ, e até que Ubatuba. Partiu Ubatuba, e chegamos a Danurashi, Sagitário Sideral. Com a ideia de a busca de um novo mundo, um novo propósito, uma nova visão. Como é que é essa, digamos assim, temporada lá com o berçalho das baleias e as tartarugas também, né? Porque tinha bastante tartaruga por aí. Eu vi a pouco, eu vi a mais baleia. Como é que foi esse processo de se aproximar não só do Ayurveda, mas do tal do Namastê, ter que aguentar ele gravando vídeo todo dia, e não sei o quê. E esse processo de Ubatuba, aí muda de casa, e tá casada, e vai pra Índia, não vai pra Índia. Como é que foi esse período aí, dessa nossa, digamos assim, trajetória cigana? Essa foi a... Acabei nem falando do Rio, né? Pô, só retomando ali no Rio, o Rio foi bem difícil pra mim, porque eu já tinha desde 2010 como um princípio não morar em cidade, e ir lá morar com o Namastê foi um momento de não seguir esse princípio. E nesse sentido, eu curti pouco o Rio. Tô curtindo mais agora, quando eu vou lá visitar alguém, acho mais legal. Morar... Nada contra o Rio, é porque eu tive esse momento, mas foi bom que eu fiquei... Você teve o tempo lá também que me ajudava. Tem um tempo no Rio, do nosso guru, do meu guru. E fica onde? Fica no Alto da Boa Vista, perto do Largo da Usina, da Praia Pé, assim, do Largo da Usina pra lá. Porque tem dois templos raracristãs no Rio. Um do lado do Alto da Boa Vista, no Itaiangá, que é da Isco, e esse da Gaudí. E o outro que não é da Isco. Tem gente que fala que é da Gaudí, ou fala que é da... do Naray, né? Eles têm um nome. Mas também tem praçada lá que as pessoas podem... Tem praçada, tem manda, meu guru deva tá lá direto. É lindo. Aí a gente foi pra Obatuba, foi um movimento muito de Thiago, que eu não contei pra ele que eu tinha esse negócio. Não, preciso morar no meio do mato e tal. E aí achei o máximo, que aí a gente foi pra lá. Mas foi mais ou menos o máximo, porque lá é úmido, mano. Lá é muito vazio. Então, eu acho que nesse processo de novos ideais e tal, eu vejo que Obatuba foi muito uma incubadora. Uma incubadora deu-me sentir, deu-me conhecer, deu-me conhecer Thiago, Thiago me conhecer. E a gente achar um lugar que os dois vivam juntos em harmonia, conciliar sonhos. Naquela época eu comecei a ficar mais na parte da alimentação e aí eu vi que eu não queria. Você até não queria que você saia da câmera, volta pra ela. Não queria, não queria. Dá um bom trabalho mexer com a alimentação, assim. Eu prefiro cozinhar pras pessoas do que fazer produtos e tal. E aí surgiu o Namasteraças. Acho que o projeto que apareceu lá em Obatuba foi essa junção da gente, do nosso casamento, mais uma fase do nosso casamento, que foi agora o casamento de projetos de trabalho. E veio o Namasteraças num modo de Thiago Namastê ao mesmo tempo ser maior e não ser só ele também. A princípio estou eu chegando aqui de sexta-feira, mas esse é um processo lento e gradual. Do Thiago também ser maior no sentido de englovar as minhas... Peraí, peraí. Ser maior é o próximo horário. Calma então. De englobar as questões do rolê e veda que eu tinha. Isso faz parte da minha essência. E o Thiago... A gente está acomodando isso na essência do Thiago, né? Nós somos dois seres. E cada um tem, né? Uma vez, na época que eu coloco, o Thiago me chamou assim pra casar. A gente estava pensando nas dificuldades e ele mostrou um áudio do guru dele. E falava que a vida de casada é dois rios, assim, né? Não é tipo uma coisa só. São dois rios que fazem um caminho. E acho que a fase de Ubatuba foi importante pra gente delimitar quem que é um rio, quem que é o outro. Porque o Lodimel é assim, né? Tipo... Não são dois. É um tipo... Ah, se achamos. Vamos embora. É isso aí. Acho que o casamento tem também essa fase depois do super grude. do tipo... Quem eu sou, quem eu vou ser, pra onde vamos. E... E estamos se alinhando, assim. Então... Acho que Ubatuba foi isso. E aí a gente vai parar aqui. Calma, 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 calma. Segura esse vato, segura esse vato. Antes da gente chegar em Pipa, vamos chegar ao Namasterasas um pouco, digamos assim, mais... Capricórnio. Capricórnio. Vamos chegar ao coração da questão. Então... Aonde? Onde está? Deada interna, gente. Bom... Mas a ideia é que... Makararashi, Capricórnio e Sideral, tende a expressar a busca por um grande projeto. A questão do grande. A causa da colina. Da colina, etc. De algo que é o máximo que a matéria, de alguma forma, aguenta. Então, de que maneira, pra você, o Namasterasas, ele ajuda a sair da caixinha do Thiago Namastê, YouTube, etc. Agora a gente está prestes a lançar a nossa revista também. A gente está no Instagram também. A gente está no Instagram também. De tudo. De tudo. De tudo. De tudo. Ah... Eu acho que o Namasterasas está ainda bem fase largato, né? Eu tenho mais metáfora da borboleta. Então, ele ainda está bem lagarto. Mas já está mostrando as suas perninhas. No sentido que o Instagram eu achei num lugar, assim, pra manter a autenticidade, né? Uma das coisas que está presente no Namasterasas, que já está presente tanto nele quanto em mim, antes da gente se juntar, é a autenticidade. E uma das coisas que foi legal do projeto é que, primeiro, eu fui pro Instagram. É o Instagram do Namasterasas. Sou praticamente eu que coloco ali os conteúdos. Não, se vocês quiserem lá seguir, vocês vão ver que não é uma conta comercial, assim. Eu vou falar quando a gente está fazendo curso, está fazendo alguma coisa. Eu vou colocar lá porque, tipo, vocês precisam saber. Mas a ideia do Instagram do Namasterasas é vocês acompanharem o nosso dia-a-dia, a nossa vida. Porque trazer o Ayurveda pra perto de vocês, não só como uma coisa teórica, mas como uma coisa prática. Eu acho que falta um pouco isso. Então, nesse sentido, assim, do maior... Uma das coisas que move, assim, o projeto do Namasterasas, que já tinha no Thiago também, é de tornar possível, tornar prático, fácil e ver que tem alguém fazendo. Porque quando você... Às vezes você vê num livro, ou vê alguém falando, ou vê num post, parece uma super informação, mas você fala, ah tá, o que que eu faço com isso, né? Então, é um lugar que eu estou abrindo pra diálogo. Vocês devem conversar, comentar, perguntar. É um lugar que eu procuro estar lá. No YouTube, algum tempo eu estou começando a ajudar o Thiago nos vídeos. Teve a Benfeitoria, que tem essa câmera que a gente tá gravando também. Tem essa câmera aqui, é super legal. É da Benfeitoria, mas a gente tem... Tá começando a... A gente tinha uma câmera legal, mas aí não tinha um programa de computador, aí comprou o programa do computador, assim... A gente vai aos pouquinhos, né? E agora que tá com o programa, tá indo mais rápido, cada vez mais vai ter mais vídeos com essa câmera, e vocês vão poder ver melhor. Estamos tomando mais cuidado com o áudio. Um dos movimentos dessa casa nova é ser uma casa que a gente consiga fazer vídeos e que não tenha muito áudio ruim, que é uma das questões que atrapalhava. E tem o Ashwini e tem várias coisas. O legal do Namasterasa, a metáfora dele, é que ela é uma mandala e não é fechada. A mandala é uma espiral. E cada pétala, cada hora vai sair um projeto. Quem quiser criar, chega junto, assim... Vem estudar com a gente, vem conhecer a gente. A gente é super aberto, assim, de fazer coisas, de... De as pétalas, né? Mas ela ainda tá muito embrionária, como se fosse um pouco um autos fechado ainda, nesse momento. Acho que isso leva um tempo de maturação e estamos trabalhando. Vai ter o coloque aí, daqui a pouco, dos Ashwins. É, esse vídeo vai antes do coloque, olha lá, né? O primeiro. Aí, o primeiro, tá bom. Teve o coloque, passado.